Música Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Luiz Paulo Lupa Dá uma olhada aqui, esse livro é um livro que fala das 100 regras de ouro do sucesso Sucesso é aquilo que todo mundo está buscando, né? Se a gente fosse perguntar para qualquer pessoa o que você quer da sua vida Ela sempre vai dizer, eu quero sucesso profissional e sucesso pessoal Esse livro trata exatamente disso É uma obra que eu desenvolvi focada exatamente nesses pontos Como é que você atinge a plenitude do sucesso? E aí juntamente com esse livro você vai ganhar ainda Um DVD para você curtir, assistir em casa com toda a sua família Com todos os seus amigos do trabalho E um CD para quando você estiver indo para o trabalho E você ir escutando as regras de ouro do sucesso Música 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 Música